A pessoa se come. Isso, faz a alegria dos boca pretas. Combustão espontânea, não entendi. Combustão espontânea. Fala, polêmica. Amadeu, essa confusão, na verdade, foi exposta num post do Carlos Rubem, o Bill, lá de Oeiras. O Bill é o promotor, o Carlos Rubem, militante e tapetinho. Exatamente. Exatamente. Nas redes sociais, ele fez esse post fazendo um resgate da origem da expressão Tupamaro, que surgiu ali na década de 70. Ele fala sobre a disputa política no Uruguai, diz como é que o grupo político Tupamaro, na época do seu Juarez Tapetinho... É Juarez Tapetinho, né? É Juarez. Juarez Piauiense de Freire do Tapetinho. Ele é o patriarca dos Tupamaro. Foi o primeiro chamado Tupamaro, na época da campanha da década de 70. Foi chamado pelo Antônio Nunes, o adversário dele. Exato. E ele recebeu e gostou. Gostou, adotou. Ele achou que ia prejudicar, foi favorecido. E aí, no post, na sequência, Ari, você vai falar, Belil, na próxima página, vou pedir para o Ari ler, a partir do momento em que ele fala assim, nos últimos anos, Ari? Vamos lá. Não satisfaz. Ah, nos últimos anos, o PT e o MDB são os únicos e verdadeiros partidos oposicionistas da cidade, os quais deram inequívoco suporte à candidatura do médico Ailton Alves Filho. Desertou a prefeito de Oeiras para a vindoura eleição 2024. Acontece que o aludido homem público promoveu, há pouco tempo, uma cisão no seio do MDB local para satisfazer os intentos que lhe cabem declinar, por óbvio. Continua? Pode continuar. Não, mas que a heradeu aí. Não, mas deixa de continuar. É porque o Bill, ele tem uma linguagem escorreita, né? É porque na sequência ele acusa o Dato Aito. Ele já chamou de desertou. Tem mais, tem mais. Mas tem mais, João. Pelo amor de Deus. Deixa aí, cara. Ei, João Carlos. Vai, Ari. Vamos lá. Inclusive porque já tem informação nova que eu acabei de receber de uma fonte lá. Também. Acontece, né, Ari? Vai lá. Não satisfeito por interposta pessoa que se esconde através do covarde biombo do anonimato, todo mundo sabe quem é, numa atitude rasteira, tentando sequestrar aquela denominação folclórica, né, de Tupamaro, até espalha sem nenhum pudor que o Tapeti Neto deixou o grupo Tupamaro, reconhecida a ala partidária por ele capitaneada, visando confundir a população, que espera de certo, daqueles que se declaram como seu pretenso representante, que hajam coerência, respeitabilidade ética, inclusive nas guerras, há regras a cumprir. Isto é ridículo. Em suma, trata-se de um mero engodo. Falsa informação. É um libelo. É um libelo do bio. E esse aí que espalhou aí é... Muito bem redigido, Alias. Não, é um libelo do bio. Não, é um libelo, ele jogou pesado, porque a figura é estadual, né? É um libelo do bio, como consignou aqui o farol, com essa escrita escorreita, correto, farol? Sim, eu quero saber quem é R.A. Olha, me disseram o nome, mas eu não vou falar aqui, né, quem seria essa pessoa. Quem é R.A. Mas é uma pessoa muito próxima ao... Quem é R.A. É uma pessoa muito próxima ao médico doutor Ayrton, e que estaria fazendo esse tipo de declaração, dizendo que o Tapete Neto não fazia mais parte do estupomato do que qual é a agressão. E dizem que é serviço de alguém de Itarazina, né? Então, e aí, Amadeu, qual é a questão, o ponto? Que o doutor Ayrton, segundo os tapetins, estaria tentando reivindicar para si, ser ele o detentor desse grupo dos tupamaros, ele o representante... E que não é, que ele é um impostor. E um desertor, né? Eu não vou nem dizer que é um impostor, ele é um cristão novo, né? Não, mas ele está dizendo que ele é um desertor. Desertor, né? Que fé, para que a gente não faz mais... Desertor não, porque ele sai de um quartel um dia, volta no outro, aí sai, volta de novo. Agora, a Pauliana ouviu o Ayrton, né? Olha o que o Ayrton disse aí, Ari, presta um serviço, Farol. Vamos lá. O Ayrton falou para a Pauliana, aí, ó. Mas eu perdi o... Está congelada aqui a imagem. É, também, aqui está... Aqui está congelada a imagem, só estou vendo vocês. A Pauliana já esticulando, que assim, acabou. Não, aí é o... Aí são os prints da Vanessa Tapetim, porque nas redes sociais, nesse fim de semana... Não tem o preço. Não tem o preço. Tupamaro Roxo. Aí tem outro post que ela faz, inclusive, com o seu Juarez Tapetim. Voltou agora. Voltou agora. Com a mesma coisa, só para reforçar... Aí é o patriarca, né? Isso, porque eles estavam publicando nas redes sociais no fim de semana, justamente para reforçar que esse é que é o verdadeiro grupo dos Tupamários. Eu fui atrás e vim com o Ayrton. Aí vai ter que acabar indo no Ip, né? Ayrton. Não vai, não. Aí está claro. Para mim, não tem Ip aí, não. A cartela dele. E a cartela. E agora vamos ver a cartela. Vai, Ayrton. Tenho muito respeito e gratidão aos tapetis e Tupamários. Contribuí muito para a resistência deste grupo. Espero apenas respeito e reconhecimento. O governador Rafael tem uma base sólida e forte de apoio em Oeiras. O momento pede serenidade, sabedoria e não acirramentos desnecessários. Acredito na união dessa base com o diálogo. Ayrton Filho, pré-candidato a prefeito de Oeiras. O que não pode é ele ficar disparando aqueles telefones temporâneos para o Rafael, botando na conta no pescoço. Doutor, olha, dentro do Karnak, ele não é mais visto como candidato. Exatamente por causa dessas... O Karnak já é o ícaro, né? No Karnak... Exatamente por isso que eu estou dizendo. Ele liga para o governador emparedando. E quem parar do governador, meu amigo, vai acabar indo para o paredão. Fala, Pauliano. É, ele não quis, a gente ver nessa fala, esticar um pouco mais a corda, né? Mas a gente está vendo a cisão muito clara. E aí, como é que vai ficar a situação lá em Oeiras? Porque ele ainda lidera as pesquisas de intenção de voto, mas não é mais o pré-candidato nem do MDB, nem do PT, nem dos Tupamários. Então, a gente tem essa cisão de como é que ele vai se comportar. E lá, independente, nunca ganhou, viu? Eu tenho informação de Oeiras de hoje de manhã. Informação. Vai, Ari, vai. O grupo do deputado estadual Hélio Isaías entregou hoje de manhã ao prefeito Zé Raimundo de Oeiras os cargos e espaços que ele detinha na administração municipal. O sobrinho de Hélio Isaías, que é vereador em Oeiras, vereador Neander, e o grupo de Isaías resolveram marchar com a pré-candidatura do médico doutor Ailton. E o Hélio Isaías é do PT. O Hélio Isaías, então, vai apoiar o Solidariedade, né? E o Rafael não vai lá, né? Não, não sei não, doutor. Calma aí. Porque lá está tudo dividido. É só complementando essa informação que o Ari trouxe, o vereador Beron Moraes, que também está nesse grupo do Hélio Isaías, anunciou o apoio ao doutor Ailton. É o grupo, o grupo vai todo junto. Eu quero só dizer que eu concordo com, no fim de tudo, eu estou concordando com a inteligência artificial aí, Ari. Que é alto combustão. Que está havendo alto combustão e que Boca Preta sorri, claro. Só o grupo do prefeito. Claro. Mas eu, lá o cenário todinho é a favor do Ailton, menos ele. Não, doutor, mas se você tem aí o Ícaro, com o tapete do lado, a Vanessa, o... O tapete Neto. O Mauro. O Maurão. O Ícaro. E aí tem do outro lado aí o Ailton, agora com o Elisaías. Franzé, o Evaldo. Franzé e o Evaldo. Quanto mais dividir, vai lá para o prefeito. E lá, até isso que a gente está falando. É isso, é isso que a manchete...